Black Song Legal, legal, esse é o canal do Black Song aqui no Youtube Canal do Black Song, você sabe, sempre tocando o som das grandes festas Hoje, nesse vídeo, nós vamos relembrar aí um pouquinho das músicas Daqueles balanços gostosos que rolaram na época de ouro da Black Music Ali nos anos 80, comecinho dos anos 80, até mais ou menos o meio dos anos 80 Muita coisa boa, só funk de verdade, só o funk original Que balançava e agitava muito as madrugadas em São Paulo, Rio de Janeiro e por todo esse Brasil No box, nós vamos ter o Anomei, vamos ter o Indie, o World in the Fire Enfim, só os clássicos, tem o Indie e o Borrone, as feras do Funk Music Pra você entrar em contato com a gente Agora você pode entrar em contato através do WhatsApp também Tá aí o nosso WhatsApp, pode mandar um salve pra gente Que a gente vai adicionar você, de repente você quer entrar no grupo também A gente vai te adicionar no grupo sem problema nenhum O grupo fica bombando, muita gente legal, muita conversa, muita música Realmente, o pessoal bem bacana, participando do grupo do WhatsApp De repente você quer entrar em contato através de e-mail Blackson, arroba hotmail.com Através de e-mail Blackson, arroba hotmail.com Um box, só de músicas boas, pra você sair dançando numa legal Vou começar com uma clássica que também tocou muito nas festas Geralmente meia noite, assim mais ou menos A rapaziada costumava tocar nessa aqui, uma assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai até o sol raiar Tchau 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí